Presta atenção nessa história aqui, ó. Um morador em situação de rua, ele foi socorrido depois de ser agredido em governador Valadares. A agressão que aconteceu próximo ao mercado municipal foi registrada por câmeras do olho vivo. Os suspeitos do crime continuam sendo procurados. Deixa eu chamar o Miguel. Ô Miguel, a pessoa que tá em situação de rua, é chamada assim pela lei, né? Morador em situação de rua. A pessoa já está em dificuldade por não ter um abrigo, né? Uma residência. Vive ao relento, às vezes passa fome, passa frio. Não bastasse essas agruras da vida, ainda vem alguém e agride, é isso que você vai falar? É isso mesmo, Nico. De acordo com a polícia militar, este morador em situação de rua foi agredido a pauladas por algumas pessoas. Foi a equipe do programa Olho Vivo quem acionou a polícia militar. Portanto, os militares, quando seguiam para a rua Bárbara Eleodora, que foi o endereço citado na ligação, a polícia recebeu outra informação de que a vítima já estava na rua Quintino Bocaiova. Então, a polícia foi para lá e encontrou o homem caído com um corte profundo na cabeça. A APM acionou os militares do corpo de bombeiros e socorreram o homem e o encaminharam para o hospital de Governador Valadares. Ainda de acordo com a polícia, a vítima disse que não conhece os agressores. Mas o boletim de ocorrência narra que a vítima tem conflitos com outras pessoas que vivem em situação de rua. Portanto, a polícia procura quem foram as pessoas que agrediram este homem na região central de Valadares, Nico. Vou localizar em breve, né, Miguel? É muita covardia, né? Muita covardia, né? Aí meu sogro, já falecido, falava que todo dia sai um bobo de casa. Eu poderia mudar essa frase e dizer que todo dia sai um covarde de casa, né? Todo dia sai um covarde de casa, né? É um maldoso, né? Aquele dia apaulado é uma pessoa que já está ali padecendo, né? Obrigado, viu, Miguel? Sua informação.